Enquanto eu saio da minha casa cedo, você transforma a sua em um escritório. Enquanto eu tomo todos os cuidados do mundo, você protege a sua família. Porque nessa luta, cada um de nós tem que ter o seu papel. Que é cuidar de si por amor ao outro. Que é cuidar do outro por amor ao mundo. Somos milhares de caminhoneiros, caixas, repositores, técnicos, gerentes, compradores, controladores de estoque, carregadores e tantos outros. E trabalhamos dobrado para que você fique em casa. Porque sem você, a gente não existe. E sem o supermercado, a cidade não vive. Todos os supermercados mineiros agradecem àqueles que se dedicam a manter o abastecimento de nossas famílias. Legenda por Sônia Ruberti